Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Bom gente, mais uma vez aqui para um, mais um solo de música sertaneja Vou fazer aqui uma videoaula Ensinando a tocar aqui o solo da música Pão de Mel Bom, já fiz aqui o solo em cima da base, né, da música E só para lembrar que esse solo é feito em dois violões Já fiz aí o primeiro violão E vou ensinar aqui como faz o solo do primeiro violão Então vamos lá Eu estou fazendo aqui um slide, um slide para dar mais foco ao solo Mas você pode pegar direto aqui também Então vamos lá, passo a passo Vou fazer sem o slide É um solo também que ele é feito todo em palestras Uma palitada alternada, né Principalmente aqui algumas notas Aqui são três palitadas em cada nota Vamos ao começo aqui para eu explicar direitinho aqui, ó Uma para baixo, uma para cima e uma para baixo Vai ficar... Você vê que a maioria das palitadas aí é com três notas Três palitadas em cada nota Vamos lá, vamos lá o passo a passo E eu observo aqui a palitada que é quase toda alternada também Começa aqui na segunda corda Na sexta, sétima, na nona casa Vamos lá, vamos lá Fazendo mais lento Para a galera pegar aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Como eu já falei no começo O começo ele é feito em dois violões E assim como vocês viram aí na gravação Fica um solo mais cheio, mais bonito Quando eu junto os dois violões Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá